Olá galera, seja bem vindo a mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje estamos aqui em Saloá no Sandal Parque né galera, só de boa Atravessando aqui essa ilha dos piratas galera, estamos aqui na boia só de boa né Minha esposa já está aqui do lado, só de boa graças a Deus, da nossa equipe que vem ali atrás também E é isso aí né pessoal, vamos atravessando essa ilha aqui Uma coisa que é muito, é muito divertido né E é bom demais um galera Quem sabe Oxe é bom demais um galera, só na tranquilidade aqui Olha aí pessoal, estamos aqui só de boa né Boa Olha aqui pessoal, só de boa aí ó, vocês vão andar aí botando pegada Muito divertido mesmo pessoal, recomendo demais a cada um de vocês vir fazer esse teste aqui Oxe é bom demais ó, tá bom ó, um domingo diferenciado aí com sua família Hoje mesmo eu estou comemorando aqui com minha esposa, 3 anos de casado né Quero agradecer a todos vocês aí que estão assistindo esse vídeo Deixe seu like, dê um salve aí para a galera no subaracão Olha aí ó, hoje nós estamos comemorando aqui 3 anos de casado pessoal E já viemos aqui, divertir um poucozinho e comemorar essa data aí né E aqui vai arrodeando pessoal, porque é de acordo com a boia né Estamos mexendo aqui com os pés pra que a boia vai desenrolando aí Então pessoal, já estamos chegando aqui na reta final né Minha mulher hoje está muito feliz que eu preparei esse momento para ela Tira com a praia toda, a porra toda Tira com o negócio todo Com a água toda Olha aqui pessoal, quantas pessoas tem ó Olha, muitas pessoas mesmo aqui nas boias né Nós estamos indo aqui só devagarzinho mesmo pessoal Porque a água aqui não é de onda né Vai só levando devagarzinho mesmo E eu recomendo demais pessoal A cada um de vocês aí, vim conhecer aqui O Sandal Park em Saloá né Bota aqui aí Thaís mano, bota aqui aí Ela falou que já estava com a dor de um pescoço pessoal De uma posição só né Olha, e aqui só girando, virando Aqui é bom de verdade viu pessoal E já estamos chegando aqui pessoal Na reta final né Olha, aqui já fica outra piscina Então pessoal, hoje é um dia muito feliz Para mim né Porque vim para esse parque aqui também Vim comemorar aí três anos de casado com minha esposa Graças a Deus Eu quero agradecer primeiramente a Deus E segundo a ela né Hoje ela está muito feliz Ela não esperava desse momento Olha ali ó Nossos amigos que vêm ali atrás Pessoal, um povo que é inscrito no nosso canal Está dando um salvo aí Não tem como esperar eles aqui Porque isso aqui vai andando de acordo com o tempo E com a água né galera E vamos ver se nós esperem lá aqui um pouquinho né É fundo, vamos lá Vem muita gente mesmo pessoal ali ó Estamos aqui Estamos aqui só de boa Olha aí ó Olha aí pessoal Já estamos chegando na reta final né Olha Olha aqui pessoal E também tem esse barco aqui também ó Onde o pessoal fica tirando foto né Vou mostrar aqui direitinho para vocês Vou esperar elas aqui agora Vou esperar a Tana Só ia segurar numa pedra dessa Olha Olha não Olha pra casa Bota aqui hein Thaís A gente vai segurando mais Mirelle E ainda vou chegar primeiro ainda Não André Depois você vai sair daqui para me viajar Aham André vamos pegar aqui É muito bom E tá Eu pensava que tava perto galera Da reta final Mas tá é longe viu Nós tá aqui quase na metade ainda Ainda falta dar essa curva aqui ó E pra chegar ali na reta final Já peço a todos vocês aí Que deixe seu like Comenta Compartilha E tamo junto aí galera Essa ilha que nós tá indo aqui pessoal É a ilha dos piratas né Olha aí Mirelle dando close aí Ela é assim E diz ela que ela tem um sonho aí pessoal De bater Mil seguidores lá no Instagram Você que quer seguir essa menina aí É Macedo Mirelle A menina blogueira Lá do sítio Muzelinha Município de São Bento do Una Ó uns pedizinhos de goiaba aqui ó Música Tira o fórum É bom Vai Tira o fórum Tá pra tirar Ah, se você já estava em Bombeirando É isso aí pessoal, nós já estamos Sinalizando aqui, foi bom mesmo Vim pra cá Muitas pessoas aí ficam dizendo que é caro Não é não pessoal, isso aí Pode ser caro uma coisa e outra A entrada aqui dentro também é um pouquinho caro Mas o que vale é a diversão da pessoa Se a pessoa deixar pra aproveitar quando quiser mais velho Não aproveita não Então eu recomendo a vocês aí Vim pra um canto dessa aqui Farrar, brincar, é bom demais Tá eu e minha esposa aqui Muito feliz mesmo Já estamos finalizando aqui E outras pessoas vêm ali Não Meio fundo Já finalizando aqui pessoal Tá aqui a entrada E esse aí é o vídeo de hoje pessoal Espero que gostem E deixe seu like E se inscreva aí no canal E tamo junto galerinha E aí E aí E aí E aí